Vamos lá ver como é que se pode explicar tudo isto. Quando cheguei de Paris, depois de ter feito o IDEC, voltei para Lisboa, ele chamou o Estúdio Universitário de Ciena e Uma Experimental, que era um pouco à semelhança do que era a Rádio Universidade. A Rádio Universidade tinha programas diários ao fim do dia e formavam posicionos técnicos que depois iam para a Emissora Nacional. E era enquadrada por antigos técnicos da Rádio Universidade que já estavam a trabalhar profissionalmente na Emissora Nacional. Portanto, o eu sou um pouco formado com a mesma ideia. E ao mesmo tempo, também afluenciado, como se sabe, o Estúdio Experimental da Cinematografia de Holman foi mais ou menos criado por um dos... dentro do próprio sistema. Portanto, a ideia era tentar criar um cinema de alguma maneira diferente daquilo que existia, não é? Contornando o regime, mas sem supor frontalmente ao regime, porque isso faria o cair, não é? Portanto, um pouco gostou do Estúdio do Estúdio Experimental e do Estúdio Experimental. Tinha pessoas um pouco de... ao nível dos professores, de vários bordos, de vários quadrantes políticos, não é? E formou alguns técnicos que serviram o primeiro arranco depois do que se poderia chamar no cinema português quando comecei a produzir. quer dizer, quando se filma os verdes anos, o primeiro existente realizador é o Fernando Matoschiva, que tinha estado nesse curso, não é? O Roque tinha andado por lá também, não é? Embora não tenha sido aluno, e assim sucessivamente, não é? Tinha-se, inclusive, feito um acordo entre o Estúdio do Estúdio da Cinematografia Experimental e o IDEC, que quem fizesse, com sucesso, o curso de Lisboa, entrava diretamente no segundo ano do IDEC em Paris, no Teres Olga, beneficiou desse Estatuto. Em relação com o Paulo Rocha, comecei em Paris, eu estava num segundo ano do IDEC, e um bom dia vem-me dizer que estava um jovem, primeiro ano, calor, português também, eu fiquei muito espantado, ninguém me tinha dito nada, não é? Na altura, o meio do cinema era ainda mais pequeno do que hoje, portanto, eu atravessei o pátio do IDEC para descobrir um novo português que tinha lá chegado, era o Paulo Rocha, não é? Que não o conhecia de todo, e passámos a ser dois portugueses, não é? E, portanto, estabelecido com ele, naturalmente, relações de amizade que se eram intensificar, não é? Daí, quando chegamos a Lisboa, o Paulo Rocha começa a prescrever um argumento de um filme que eu iria realizar, não é? E estamos a trabalhar juntos, e, entretanto, o Paulo Rocha arranja uns dinheiros, não é? Nessa altura, eu sou o primeiro a dizer ao Paulo, então, fazes-te o primeiro um filme porque esses dinheiros que tu arranjas, não é? Que são juntar outros que eu já tinha, portanto, daí faz-se um todo para tornar possível o filme, não é? E é assim que nós, a produção dos Verdes Anos, não é? Que é um marco, como, aliás, depois também é um marco, o seu filme, esse já realizado por si... Exato. Quase uma dezena de anos depois. Mas, o cerco... Sim. O cerco teve... foi a cana, não é? Exato. E foi, na altura, um filme chaneiro também, não é? Portanto, eu produzo os Verdes Anos e, no seguimento disso, produzo 13 filmes portugueses, encadeados uns dos outros, portanto, Verdes Anos, Polarminho, Mingatar, O Que Tempo, As Ilhas Encantadas com a Mala, uma série de filmes uns atrás dos outros, não é? Chega-se um momento é que já não há dinheiro nenhum, não é? Quando já não há dinheiro nenhum, eu decido fazer o meu próprio filme, não é? Faço o meu próprio filme, compro 20 mil metros de película, já fora de prazo, que não valia nada, a um escudo de um metro, nem se esquecer quantos cintos me fará, portanto, 20 mil metros, 20 contos, não é? E é com essa película, já com o prazo ultrapassado, que toda a gente achava que era o imaginário que eu estava a fazer, que eu comecei a fazer o cerco, que aliás, o facto de se ter a película já fora de prazo, foi excelente, porque evitou o preto e branco cru, que era muito característico, muito contrastado, e deu um preto e branco mais suave, mais italiano, em traspas, não é? Mas um preto e branco de venança que revelou o Acácio, o Acácio emerge como o grande chefe operador português da nova geração, o cerco, não é? Quando o cerco está pronto, o cerco é feito sem dinheiro de todo, mas sem dinheiro de todo, eu ainda me vejo a meio do cerco, o cerco foi interrompido várias vezes, porque não havia dinheiro, e apareciam publicidades para fazer, eu na altura tinha alguma fama na publicidade, e ia fazer uma publicidade para ganhar dinheiro e continuar. Aparecia o outro, lembramos-me de fazer uma publicidade no J. Pimenta, num bairro ali para os lados da Amadora, uma coisa quase, um bairro imenso, completamente abandonado, só havia um apartamento mobilizado, que nós eliminámos-nos a fazer, não é? E, portanto, era com esse dinheiro, não é? Aliás, o próprio cerco foi sustentado, e não tenho qualquer espécie de vergonha a dizer, porque está lá, porque não havia também outro dinheiro, com um produto espalhamento, como quer dizer? Há publicidade assumida, e insistida, e metida pelos olhos dentro das pessoas, não é? Como o Olá, a Maria Cabral está no rinho de patinagem, aparece o senhor do Olá, ele chama, ele vem, não vamos lá, portanto, nunca ninguém, nenhum espectador se insurgiu como tal facto. Portanto, antes, para o contrário, achava muita piada se fizesse um filme independente, não é? Graças à publicidade que aparecia. Mas, nem de tudo, ainda para mais, os autores que entraram no... O Rui de Carvalho, por exemplo, e a Lía Gama e tal, autores consagrados, não é? Entraram por um valor meramente simbólico, não é? Toda a gente aceitou fazer, como eu tinha produzido, os outros filmes todos, anteriores, todos foram em sucesso comercial total. Às vezes, antes, saio do São Luís, na noite da estreia, ainda me estou a ver a descer, aquela escaderia que leva-me para o balcão, não é? Toda a cultura portuguesa da época, entre aspas, estava lá, os grandes escritores, os... Tudo o que era de significativo na cultura e na arte, lá estava, mas não me ligava a seguir a sal, estava vazia e o público não foi, não é? E... O cinema português tem um arranque extremamente... Sob o ponto de vista do público, muito fracassado, não é? Apesar dos artigos, apesar dos verdes anos, vai o Carmo, não é? Ganha o prémio da melhor primeira obra, e vai ao México, ganha o festival também prémio. Tem vários prémios e vários lados, não é? E... E... Essa... Isso pode nos remeter para o... Para o panorama atual. E, portanto, para acabar só este aspecto, a interessante é que os filmes não fazem... Quando faço o cerco, não é? E... Eu tinha um sócio, muito... Pelo qual fiquei sempre com uma imensa gratidão, que se chamavam o Engenheiro José Giro. O Engenheiro José Giro era, por assim, o gerente... Era o... O administrador executivo do Império. E tinha um pequeno laboratório que se chamava o Liceia, em Alvalade, não é? E o... 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 Já agora, vamos a isso também... Vamos... Vamos ver o... O que é que você é capaz de fazer. Portanto... Ele foi sócio do cerco... Quando o cerco estava pronto... Vamos procurar uma... Uma... Uma salva para estalhar, não é? O... Ok... Kolon... Obrigado. Obrigado.